O aumento nos combustíveis começou a vigorar a zero hora do sábado O reajuste é de 3% no preço da gasolina e de 5% no valor do diesel Em real deve ter aumentado aqui mais de 12 centavos no preço do diesel E na gasolina era 2,69, está 2,75, aumentou 6 centavos Bem dizer o seguinte, esse posto ele tem a política de vender gasolina só no dinheiro Então ele tem um preço mais baixo O pessoal que recebe cartão só pode vender um pouco mais alto porque tem a taxa do cartão Esse preço, esse aumento, ele vai ser repassado? Não tem como não repassar o consumidor? Não tem como, porque se você for comparar e as pessoas que viajam sabem disso Os preços fora de Teresina, até em São Luís, em Fortaleza, são bem mais caros do que aqui Por exemplo, o nosso combustível vem de São Luís Se você for para São Luís hoje, você vai ver o preço lá Não tem nenhuma gasolina de 2,75 lá em São Luís Lá vai ser mais de 3 reais Então aqui não dá para a gente represar o aumento porque já está barato Já está mais barato considerando as outras cidades ao redor Ao consumidor, só resta lamentar o aumento no preço do combustível Não vai ser muito bom para a gente não Consumo todo dia, não vai ser muito bom não Bom seria se baixasse, não aumentasse Porque o valor já está grande Ainda vai botar mais 3% em cima, fica mais caro ainda Está preparado para pagar mais caro pela gasolina? Não, está tudo complicado Esperava o aumento agora? De certa forma sim, porque eu já falava há muito tempo Vai pesar no orçamento? Vai, com certeza Vai pesar no orçamento? Vai sim, com certeza Vai aumentar, o resto é duro